Ajudar as pessoas a terem acesso a informações sobre preços mais justos em diárias de hotéis, bilhetes de companhias aéreas, tarifas de restaurantes e outros serviços. Esta é a ideia de uma campanha nas redes sociais que quer compartilhar entre viajantes, empresários e veículos de comunicação as boas práticas de consumo de produtos e serviços no setor de turismo. Muita gente espera o ano inteiro para viajar e conhecer novos lugares, mas o tão sonhado passeio pode virar pesadelo com os preços encontrados nos destinos turísticos. Eu acho que está tudo muito surreal. Agora chegando a época da Copa do Mundo, tem aumentado bastante. Há pouco tempo estive no Rio de Janeiro e lá as coisas estão realmente surreais. Eu tenho um exemplo de uma amiga que estava indo para o Rio de Janeiro, se mudando para lá, e desistiu por causa dos preços de lá. Para ajudar a população a encontrar opções mais baratas, o Ministério do Turismo quer usar as redes sociais na internet para dar dicas de hotéis, restaurantes e transportes que valem o que cobram. A ideia é que o próprio internauta possa contribuir publicando sugestões de serviços. Além de sugestões de lugares para visitar e serviços, a campanha também abre espaço para reclamações. O Ministério quer atingir, em primeiro lugar, o lado positivo. Os bons empresários, aqueles que podem oferecer um preço justo e que querem oferecer. E transformar o consumidor no grande agente de divulgação dessas medidas. Via internet ele mostrar onde tem preço mais barato, onde o consumidor deve evitar, enfim. Todo esse tipo de movimentação que será muito útil para aqueles que durante a Copa do Mundo tiverem de consumir nossos produtos. A troca de informações sobre preços na internet já vem sendo feita nas redes sociais por páginas como a do Movimento Surreal. As postagens divulgam experiências positivas e negativas de consumidores das diversas capitais do país. Os empreendimentos têm visto como uma oportunidade, pelo menos os que interagiram com a gente até agora, têm visto como uma oportunidade de ter um relacionamento mais próximo com os clientes e identificarem os pontos fortes e fracos, o que eles precisam melhorar e o que eles precisam melhorar nos negócios deles. Além da divulgação na internet, o Ministério do Turismo quer disponibilizar uma cartilha com dicas para os turistas e também o selo Jogo Limpo para os estabelecimentos. Nós precisamos criticar aqueles que estão abusando, mas precisamos aplaudir e difundir aqueles que não se aproveitam desse momento de grande demanda para subir os preços. E a melhor maneira de identificar aquele estabelecimento é afixando um selo que diga olha, aqui se pratica preço justo, aqui se joga limpo.